Tudo bem, pessoal que acompanham todos os canais da Revista Automotivo. Eu estou aqui com o Cristiano Kerney, da Salmo Digital, expondo aqui no Semashow 2019. Um stand sensacional, vou mostrar aqui já já com vocês. Novos produtos, uma linha incrível aqui do mercado americano. E nada mais, nada menos, nada melhor do que o pai da criança que vai falar dos produtos, não é, Cris? É isso aí, um dos pais da criança. A gente tem toda uma equipe, mais de 30 profissionais envolvidos em toda a criação de todos os produtos, toda a tendência de mercado. A gente está há três anos desbravando esse mercado norte-americano e fazendo produtos para os americanos, que é um público muito exigente, voltado para o Brasil. Subindo a exigência do público e entregando um produto muito melhor. Deixa eu mostrar aqui para vocês o stand. Olha que bacana, eles montaram aqui. Eles trouxeram uma moto aqui. O stand está cheio, né, galera? Então, está difícil até de apresentar aqui, olha. Está concorrido aqui para todos ver os produtos. Mas o Cris vai falar um pouquinho aqui para a gente. Então, hoje a gente está trazendo para o Sema Show essa linha Evo X, que é uma evolução já da linha Evo, que o mercado brasileiro conhece. Essa linha, ela não é específica para o mercado norte-americano. Ela foi uma linha feita pensando no cliente americano e, posteriormente, o cliente brasileiro. Ela é uma evolução da linha Evo. Olha o tamanho disso. É, vamos lá, vou mostrar uma coisa para vocês. Estou com um iPhone na mão. Não é um iPhone Max, é um iPhone normal. Aqui, um 800 watts. Cara, e até há pouco tempo, esse era um de 400 watts. É, colocando do lado da linha atual, a linha Evo, que vocês já conhecem, esse produto seria mais ou menos o tamanho de um 400. Mas o mais interessante, se ele fosse apenas pequeno, já seria impressionante. Claro. Mas ele é pequeno e superior, melhor. Esse produto tem médios e agudos mais presentes e, por incrível que pareça, 50% a mais de capacitância, proporcionando graves mais presentes. Vamos andar aqui no stand? Eu quis apresentar um pouquinho aqui para a gente. Esse aqui é o complemento de linha, onde a gente tem 8 mil watts, 5 mil watts, 3 mil watts. Ah, aqui é interessante mostrar. A gente tem um produto que, do meu ponto de vista, é impressionante. Se a gente comparar com a linha atual, esse produto é muito similar em tamanho do que hoje vocês conhecem como 800.4. A gente tem 2 mil watts, ponto 4. Caramba. É uma linha, vale salientar também, que é uma linha patenteada pela SoundDigiton. É uma nova tecnologia com o Juliano Anflor, que é o nosso CEO e engenheiro da SoundDigiton. É o proprietário. Então, vamos pensar que a SoundDigiton é de um engenheiro. Ele faz a mágica acontecer. Ele que cria tudo isso. Isso, lógico, a gente ajuda trazendo o que o público espera de fora. Olha a moto aqui que os caras trouxeram. Que linda. Mas é um produto que o Juliano vem trabalhando há 3 anos e agora está aí no mercado. O que vocês fizeram nessa moto? Vamos mostrar aqui para a galera ver. Essa moto conta um Evo 8 mil, da linha que vocês conhecem no Brasil. E já conta de pijaração. Beijo. Voltando. Essa moto conta com o alto-falante da Ground Zero. que é uma parceira que a gente tem também. Conta pra gente, como é que é essa parceria da Ground Zero? Quando nós chegamos no mercado externo, principalmente o mercado americano, a gente percebeu que as marcas americanas trabalham com alto-falantes e amplificadores. Trabalham com alto-falantes e amplificadores. A Sound Digital não, a Sound Digital historicamente ela só faz amplificadores. E não tem vontade de mudar. Pelo contrário, a gente tem vontade de fazer cada vez melhor aquilo que a gente já se propõe a fazer. E nós sentimos essa dificuldade de não ter um alto-falante para fazer esse casamento. O lojista americano gosta muito de fazer compras anuais, fazer programações anuais. Então eu tinha muita dificuldade, nós tínhamos muita dificuldade no comercial da Sound Digital, de fazer essas programações apenas com amplificadores. Lojistas que já compravam outras marcas que tinham amplificadores e alto-falantes, eles não conseguiam substituir o mesmo volume apenas por amplificadores. Então nós agregamos um parceiro comercial, que é a Ground Zero. Trouxemos toda a linha de alto-falantes deles e amplificadores somente a linha High End, que é para aquele som de SQ, de campeonato de qualidade de áudio. Mas é aquele som do dia a dia, o pessoal, o casamento perfeito é Sound Digital e alto-falantes Ground Zero. Cris, vou aproveitar que você está aqui em pessoa, até para esclarecer para o pessoal no Brasil, como é que está a participação hoje da Sound Digital brasileira e a Sound Digital americana. Tem gente que nos questiona, a gente recebe muito questionamento na automotiva, mas a Sound Digital tem produtos diferentes no mercado americano e aqui o interno é superior, é inferior. Não existe isso, né? Não, não existe. Bom a gente esclarecer isso. Não, não, não existe. Na verdade, assim, começamos como no início da entrevista eu comentei, há três anos atrás, e a gente foi entendendo o mercado. E isso começou a acontecer, essa divisão, essa divisão começou a acontecer um pouco por custo, porque realmente o público americano, por poder aquisitivo, está disposto a pagar um pouco mais. E alguns produtos, por custo, ficaram mais voltados para o mercado brasileiro e outros para o mercado americano, mas ambos os produtos estão disponíveis em ambos os mercados. Agora, a gente com mais maturidade e com mais tempo de mercado, agora sim, agora a gente está fazendo realmente um lançamento aqui nos Estados Unidos, no Brasil, o produto está disponível e todo vai estar disponível a partir de janeiro. Aqui o SEMA sempre mostra tendências. Esse produto, ele não está disponível para venda amanhã, ele está mostrando a tendência de 2020. Então a partir de janeiro de 2020, a linha vai estar toda disponível, tanto nos Estados Unidos, como na Europa, como no Brasil. e apresentando essa nova linha do Enam, Sound Digital já garantida no Enam 2020. Exatamente, isso aí. Obrigado, Fábio. Obrigado por te ver, parabéns aqui pelo instante, sucesso aí na feira. E te volto à noite. Muito obrigado, é uma entrevista. Hoje tem aí uma surpresa que a Sound Digital vai apresentar para vocês, e a gente vai estar cumprindo lá também. Abraço, tchau, tchau.